Inscreva-se agora no canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Olá pessoal, aqui é o Manuel Gomes Venho aqui convidá-lo para continuar enviando o seu vídeo para a campanha Fomos Testemunhas de Jeová Recebemos centenas de vídeos de pessoas espalhadas em todo o Brasil e fora do Brasil Continue enviando o seu vídeo Hoje é o primeiro episódio Iremos fazer cerca de 10 episódios mostrando várias pessoas que deixaram a Testemunha de Jeová Esse vídeo tem por objetivo mostrar para as ex-testemunhas de Jeová que elas não estão sozinhas Existe sempre alguém da sua cidade, do seu país que deixou essa seita Aqui no pé do vídeo iremos deixar o nosso WhatsApp Então você manda para o nosso WhatsApp o seu vídeo Seu nome, cidade e que foi Testemunha de Jeová Você vai assistir agora o primeiro episódio Fomos Testemunhas de Jeová Meu nome é Berenice Cisnando Moro na Bahia E fui Testemunha de Jeová Olá a todos O meu nome é Paulo Sávio Aqui do Rio de Janeiro Eu fui Testemunha de Jeová por 20 anos Hoje não sou mais Olá gente Meu nome é Roberta Moro em Fortaleza, Ceará Fui Testemunha de Jeová Mas agora não mais Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo Meu nome é Valdivino Eu sou da cidade de Campeste do Maranhão Maranhão Fui Testemunha de Jeová Olá, eu sou Wagner de Souza Conhecido como Raposa de Fogo Eu sou de Toledo, Paraná E graças a Deus Eu fui liberto da seita Testemunhas de Jeová Onde eu fiquei 26 anos Olá, meu nome é Renata Martins Sou da cidade de Água, Cumprida, Minas Gerais Fui Testemunha de Jeová um dia Hoje eu não sou mais Olá, meu nome é Gledson Eu moro em Amarante, Portugal E eu também fui Testemunha de Jeová Olá amigos Meu nome é Ruben Castro Eu moro na Argentina E fui Testemunha de Jeová por 37 anos Olá, meu nome é Laura Patriceli Eu moro na Itália, em Leco E eu também fui uma Testemunha de Jeová Tchau Eu Felipe Lucungo de Angola África, Luanda Fui Testemunha de Jeová E eu apoio a associação de Testemunha de Jeová Em toda parte do mundo Principalmente na Espanha Diga não ao ostracismo Tua família está em perigo Você que é ex-testemunha de Jeová Ou que está só afastado Grave um vídeo Participe da nossa campanha Envie um vídeo de pelo menos 10 segundos Falando o seu nome A cidade E que foi Testemunha de Jeová Fomos Testemunhas de Jeová É a campanha que estamos lançando Para mostrar para outras pessoas Que existem muitas ex-testemunhas de Jeová Espalhadas em todo o globo Estamos esperando o seu vídeo Nosso WhatsApp está abaixo E também tem um link Clicou no link Você será direcionado para o nosso WhatsApp Forte abraço Já recebemos vários vídeos Só falta o seu Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros